Mês novo entrando e a gente precisa se organizar para que o mês passe suave, que a gente consiga fazer todas as coisas que a gente tem para fazer, que a gente seja bem sucedido, é preciso antes da gente se organizar. Então, vamos começar. Eu escolhi para esse mês, para a capa de setembro, uma inspiração que eu estou muito viciada nos vídeos no YouTube de umas japonesas e aí a gente acaba tendo mais curiosidade sobre a cultura, sobre o país, essas coisas. E nos vídeos ela sempre mostra umas árvores que são cerejeiras. E é linda essa árvore, é linda, as flores são rosas. Então, eu me inspirei nas cerejeiras para poder fazer a capa desse mês de setembro e também porque a gente sabe que é o mês em que o verão acaba, O verão termina em setembro, dia 22, se eu não me engano, já começa a primavera. E essa é uma estação muito colorida, né? De flores e verdes. Chove muito também, mas isso, para florescer, né? As árvores precisam de chuva. Então, uma coisa acompanha a outra, mas o ponto principal são as flores. Embora não é uma árvore que é comum aqui no Brasil, né? Eu acredito que não é, mas tem tudo a ver com a primavera. Então, eu decidi desenhar aí e me inspirar na cerejeira. Essa foi a inspiração para fazer esse desenho. Não foi simples, tá? Porque eu não tenho tantas habilidades para tantos detalhes. Então, fica a dica para vocês. Eu usei um papel de seda, coloquei em cima do tablet mesmo para tirar o desenho e depois passei para cá. Essa caneta que eu mostrei para vocês, eu mostrei ela aí no início, essa Uniball Signo, é uma caneta em gel. E ela é ótima para fazer esses detalhes. Ela tem essa ponta de metal e é uma ponta bem fina. Então, é muito bom, só que ela marca bastante o lado oposto. Esse papelão que eu coloquei aí, entre essa folha que eu estou desenhando e a folha de baço, é justamente para evitar que marque e que manche. Então, ela é muito boa. Transfere pouco quando você está escrevendo. Eu acho que ela nem transfere, mas quando você está aí, como eu estou, né? Meio que colorindo. Eu não vou mostrar para vocês exatamente, assim, olha só como ficou a contracapa. Mas ela mancha um pouco, pode manchar um pouco sim. Então, fica aí para vocês tomarem esse cuidado. Na hora de colorir, eu fiquei na dúvida se eu fazia isso com a própria caneta. Mas eu pensei assim, vai gastar toda a tinta da minha caneta e essa caneta, sei lá, custa uns 12 conto. Então, eu não quis e eu achei também que ia ser muito trabalho. Que o lápis, ele desliza muito melhor. E o efeito de preto acabou que eu fiquei, que eu achei, né? Mais bonito com o lápis do que com a caneta. O lápis é da Tris, ou Tris, não sei exatamente como que fala. Mas é isso. É o melhor lápis de cor que eu já usei na minha vida. Eu também fiquei um pouco na dúvida se eu deixava tudo só em preto. Para dar essa cara, assim, mais minimalista, que é uma coisa que eu gosto. Ou se eu coloria essas florzinhas de rosa, como eu vi em alguns desenhos no Pinterest. Até salvei lá no meu Pinterest. Aí, eu decidi colorir, porque cores tem a ver com a primavera. E já que o objetivo é receber a primavera, né? O homenagear esse momento, essa troca de citação. Então, eu decidi colorir. Pintei de rosa, também com o lápis de cor da Tris. Eu falo isso porque eu tenho lápis de cores da Faber-Castell Aquarelável. E eu não sei se foi, assim, um lote que eu comprei, entendeu? Mas eu não gosto. Eu não acho, assim, tão bom. A Tris é muito melhor. Assim que eu comecei a colorir, eu vi que eu tomei a melhor decisão. Porque ficou bem bonita, na minha opinião, essas duas cores juntas, né? O preto e o rosa. E eu acho que tem tudo a ver comigo também. Porque tá na cartela das minhas cores preferidas. Que é branco, bege, preto e rosa. O preto nem tanto, mas o rosa com certeza. Branco, bege e rosa com certeza. Que é o que vocês estão vendo aí na tela. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. Inclusive, já tem até foto lá no Instagram. Se vocês quiserem ver em detalhes, o link pro meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. É só vocês clicar que já vão ser direcionados pra lá. Vai ser muito mais fácil. E ver minhas publicações, os reels e o bullet journal, né? Que é o objetivo do qual eu comecei a falar pra vocês me seguirem lá. E tudo mais, tá? Começar a me seguir. Vai ser super fácil. Só clicar no link da descrição. Beleza? E aí, na página de hábitos, que é aquela coisa de sempre. E eu gostaria até de abrir um parênteses aqui, pra explicar pra vocês melhor. Que eu faço sempre as mesmas coisas. Porque é mais fácil. Porque aí já tem tudo que eu preciso. E porque eu tenho pouco tempo. Eu acho que muitas de vocês vão se identificar com essa questão do tempo. E isso aí que eu fiz, já me tomou muito tempo. Mas eu não ligo, tá? Porque eu gosto de fazer. Eu me sinto bem. É como um hobby terapêutico pra mim. Então eu faço, gasto tempo. Não ligo. Mas eu também não quero exagerar. E ficar, sabe? O dia inteiro só fazendo isso aí. Por isso, eu faço sempre as mesmas páginas. Porque me atende bem. Me cumpre a minha necessidade. E já me ajuda na organização pessoal. Eu uso o Bullet Journal pra isso especificamente. Eu tenho um planner onde eu organizo todas as minhas coisas de trabalho. No YouTube, nas redes sociais. E eu tenho uma agenda com as coisas de trabalho. Mesmo assim. Mesmo. Parece que eu tô desmerecendo o trabalho na internet. Mas não. As coisas do meu trabalho presencial, né? Pra quem não sabe. Eu sou professora de Libras. Eu trabalho numa escola aqui na minha cidade. E eu uso a agenda pros compromissos. Tá? Desse meu trabalho como professora. Então aí, é só pra minha vida pessoal mesmo. Tanto que vocês veem aí na página de hábitos. A escrita do meu diário. Que é um rastreio que eu gosto de fazer. Pra no final do mês eu saber o que eu consegui fazer durante o mês. E o que eu deixei pra trás. E aí tem leitura, treino, diário. Uma nova rotina que eu estabeleci. Uma matinal. Uma rotina matinal. Há uns vídeos atrás eu falei sobre isso. Também alimentação. Pra ver se eu tô conseguindo levar uma alimentação mais saudável. Fazer, né? Uma alimentação mais saudável. E também reflexão. Que pra alguns seria meditação. Mas é um... Eu tiro no dia um tempo pra poder pensar na minha vida. Pra pensar nas coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer. Nas minhas sensações, sentimentos, frustrações e blá blá blá. Eu gosto. Eu até uso o meu relógio. Eu tenho um Apple Watch. Que tem um aplicativo, né? De reflexão. E aí é meio que guiado pelo relógio. É muito bom. Essa é uma página também que sempre tem no meu boleto de olho. E eu recomendo que vocês coloquem no de vocês. Que é colocar o objetivo por um mês. Colocar suas metas. O que você quer ser, né? Que é uma qualidade que você quer desenvolver. Vou mudar aqui o discurso. Vou falar pra vocês o que que eu coloquei pro mês de agosto. E se eu consegui alcançar ou não, tá bom? Que assim fica mais claro porque vai ter exemplos. Por exemplo, no objetivo, eu coloquei inserir novos hábitos. Que é aquela rotininha matinal, né? Que eu coloquei lá no meu rastreio também. Rastreio de rotina. E foi um fiasco. Eu, sei lá, acho que eu devo ter feito umas três vezes nesse mês até agora. Foi horrível. E alcançar novas pessoas colocando novos formatos de vídeos nas redes sociais. E isso aí já deu certo. O meu alcance melhorou muito. O número de inscritos aqui do canal. Então, muito obrigada e muito bem-vindo se você é um desses novos que chegaram nesse mês, tá? Aí a minha meta foi pro mês acordar mais cedo. Porque assim eu conseguiria fazer essa minha nova rotininha matinal. E ser mais criativa e testar novos formatos pro meu outro objetivo. Esse já deu certo. Busquei novas referências. Isso me ajudou a criar coisas meio que diferentes daquilo que eu tava acostumada. E alcançar pessoas novas, tá? O que eu quero ser? Eu coloquei incansável no progresso diário. Então, assim, eu quero voltar pra melhorar um pouquinho todos os dias. Eu acho que eu tô conseguindo também, mas a passinhos de bebê. Mas não tem problema. Esse é o objetivo mesmo. O que eu sou? Uma qualidade minha pra destacar. Pra toda vez que eu olhar isso aqui, eu preciso melhorar. Mas eu já sou isso aqui. E o que eu sou? Eu coloquei comprometida. E eu realmente sou muito comprometida com meus objetivos e metas. Mas não sou perfeita. É óbvio que às vezes eu estabeleço um objetivo e não sigo. E às vezes nem me esforço o suficiente pra poder alcançar o objetivo. Enfim, é a vida, é a realidade. Acontece com todo mundo. Inclusive, me deixa aqui nos comentários se você já fez isso. De colocar um objetivo, estabelecer metas. Fazer tudo bonitinho no papel e na vida real não aplicar. Me conta aqui nos comentários. Eu vou amar saber. Vou me sentir acolhida. Porque, com certeza, vai ter essa conexão entre nós. Essa afinidade, entendeu? E, por último, eu coloquei na lista de desejo. Comprar Decorações Light Academia. Que é uma estética que eu gosto muito. Mas eu não comprei nada. A única coisa que eu fiz, se você assiste aos meus vlogs. Inclusive, fica meu incentivo pra vocês assistirem os vlogs. Porque é nos vlogs que vocês vão ver na prática tudo que eu organizo. Tudo que eu falo com vocês nos outros vídeos, tá bom? Então, não deixe o vlog passar batido. Então, eu coloquei uns quadrinhos em cima da minha cômoda. Nessa pegada, sabe? Light Academia. Mostrei aí em um dos vlogs. Só que eu não sei qual. Então, não vou conseguir deixar o link aqui pra vocês. Mas, eu sempre mostro, tá? Em todos os vlogs. Sempre mostro. E, o sonho foi. 10k no YouTube. Não consegui ainda, mas tô bem perto. 2k no Insta. Também não consegui, mas tô perto. E, no TikTok, 500. Aí, eu já tô mais longe lá. Meu alcance é bem ruimzinho, sabe? Mas, tudo bem. Agora, já tô fazendo uma página exclusiva pros compromissos do mês. Como se fosse um planner mensal, né? E, aí, as minhas medidas são as que são fáceis. Por exemplo, na horizontal, eu coloquei 21 centímetros. Porque, se eu dividir por 3, 7. Se eu dividir por 3, né? 21 centímetros, vai dar 7. Que é certinho. São os dias da semana. E, aí, na vertical, eu medi, também, certinho, 15, tá? Pra dividir por 5, pra dar 3 centímetros pra cada um. Pra ficar mais fácil, na hora, de eu riscar e montar o planner e ficar bonitinho. No mês passado, eu fiz assim. Eu achei muito gostosinho de me organizar dessa forma. Eu achei mais fácil. Eu consigo ver tudo. E, como é só uma organização do meu dia a dia, de coisas pessoais. Não são muitos compromissos. Não são muitas coisas que eu tenho que fazer. Às vezes, é uma coisa bem pontual que eu não posso esquecer. Mas, bem simples. Aí, tá o resultado final pra vocês. Capa, página de hábitos. Mais detalhes lá no Instagram. Me sigam por lá também. Inscreva-se aqui no canal. Curte o vídeo. E, não deixe de comentar. Prazer ter vocês até aqui. E, a gente se vê no próximo.